Chora XR Salve rapaziada Olha quem que está com nós aqui hoje Chama sozinho Esse cara vem aqui gravar comigo atrasado Quarenta minutos atrasado Vem de chinelo Sem câmera Sem moto Sem nada A moto é o de menos O ruim é o cara vir sem cap Mas está suave Vai desenrolar esse conteúdo Vai rapaziada Nós já estamos atacando o macho aqui para o restaurante Já fizemos as três entregas Até o homem pegar a câmera Olha aqui Só a ribada Vai atacar a marcha agora rapaz Ver o que tem lá no restaurante Isso boi Olha o furgadinho Não quis deixar eu passar pelo cantinho não Hoje as entreguinhas é de engarupada e de X-trem Acompanha A bicha é foguetinho hein A bicha responde mó rápido Fica essa biada O que tá piada? Abre lá De dois ainda Cê é louco O mais importante né? A bichinha Mais leve, né, viado É, essa capinha sua aí, viado É boa, parça Da Califórnia é boa Porque ela é mais, dá pra se mexer mais, tá ligado Agora é nossa Já era, Vitinho ZLM já ficou com medo da chuva, rapaz Vê, logo de CR Vamos ver o que vai ter ali, mano E aí De entrega Na volta o homem assume o piloto Deixa eu ver isso, hein, mano E é o Fefe do grau, hein Ô, foi mal, viado Olha aí a braba aí, rapaz Tá com nós Meu Deus do céu, rapaziada Vai devagar, Júnior Meu Deus, rapaziada Agora eu vi que moto é perigoso, hein, mano Olha aí, esse cara, mano Esse cara é louco Obrigado, moço Aí a trompei lá, é o político Que cara cabuloso, rapaziada Mano, rapaziada Nós só saímos do quarteirão Só, mano É o perigozinho, mano Tô passando um medo, rapaziada Zoeira, rapaziada Agora de avenidinha assim, é suado Que cara louco, mano Ó Cuidei Pega a tocada do menino Olha, esse cara é doido, rapaziada Pega a tocada do menino Nossa senhora, velho Que cara louco Mano, esse cara tá atirando, rapaziada Agora ele tirou Meu Deus, rapaziada Olha, rapaz Ele tá honrando o nominho dele, viu Segura, filho Olha aí, rapaziada Foi suave, mano Nem fiz o cara passar medo Ele tá me tirando Olha aí, mano Deus me diga Vai só ver que moto é perigoso Nessas horas, rapaziada Cara doido, mano Não tem família, não Ufa, tamo chegando Tá bem, velho Cara, cabulgou os rapaz É o GLE, velho É o GLE, velho Olha o número, velho É lá do lado do parquinho Pode ver Do lado esquerdo aí, ó 91 91 Bibi, vai Vai Ah, moleque Tá prendendo, hein Que cara doido, rapaziada Você é louco, pô Você ainda não Tá destravado o corte ou não tá? Isso, mano Vamos fazer a entrega aqui no rápido, rapaziada Já volto com o videozão, já Vamos sair da entrega Masha, papai Olha, esse cara fez eu passar medo, rapaziada Vamos ver agora Tá decolando a frente, pô Agora é hora de me vingar Agora eu vou me vingar, pô Fecha as pernas, viado Gruta Vou voltar Vou voltar pelo centro alto, velho Que nós vai direto, senão vai dar nada Caralho É o canal do rodo, pô Hã? É a mão lá no canal do rodo Fecha Chora, Xerrão Tamo indo Tá gostando agora, né, Jânia? Nessa hora É, na hora segura Oxe, moço Deixa nós, irmão Olha a Xer, a Xer Reconhão, hein, rapaz Nas entregas nós está hoje Nossa, só porque eu ia vim aqui Rampar, viado Oh, glória A oração do homem foi forte agora, hein, mano O bichão cruzou o dedo aqui, hein, rapaz Por sinal, está fechado, mano Pô, nada, nada Tá gravando rapaziada Tá gravando rapaziada Tá gravando rapaziada Tá gravando rapaziada Aê minha bateria acabou esse pá mano Rapaziada Se o vídeo acabar do nada aí mano Mas eu vou encerrar já já, certo? Se inscreve no canal hein rapaziada Deixa o like Que esse aqui tá o pureza tá Hi Eu não confio cortar porque nós tá de dois, rapaz Quer doce? Então tome Rapaz, eu vou tá encerrando esse vídeo por aqui, certo, mano? Porque minha bateria tá pouca Mas depois nós trazemos um por exemplo pra vocês com mais bateria, tá ligado, rapaz? Mas vai trazer um tumultuando de 160 também, rapaziada Mas XR ficou um modelo, hein? É certo, rapaz, é nóis, até o próximo videozão aí, tamo junto, hein? Esse aqui tá o Pureza, tá? Aí, rapaz, já cantou a entreguinha pra nós aqui, nós tá atacando macho Rapaz, eu tô com pouca bateria, mas eu vou gravando, mano Se desligar do nada aí, vocês já sabem Eu já tinha encerrado o vídeo aí anteriormente Mas eu vou continuar gravando essa resenha aqui pra vocês, rapaziada O GLM vai E eu vou voltar no toque Tá prendendo a curvinha, né? Ixi, tá logo garuando, rapaz Tá louco, rapaziada Olha que cara doido, velho Vai azedou, hein, patrão Vai, calica Eita, porra, é o toque, é? Vai tá pesado, é, porra Ei, vou na Matiota, porque a volta é com o homem, né? Vai, vai, vem saindo a Matiota, vai devagar com faça Ave Maria Vai, vai, marcha, velho Pode ir Ave Maria Não é pra não, rapaz Uma bug da medo, tá ligado? Porque Você andando na garupa Cada um tem um costume, tá ligado? Ai, papo Xerrão tem doce, viu? Cada um tem um costume, rapaziada E eu vejo esse aí, ó Salvinho, banhado Entra aqui, viado Você é louco? Tamo de X trem hoje, hein? X trem em bala, tá? As entreguinhas tá trem em bala hoje, viu? Oxe, já chegamos, mano Vira aqui, viado Tá preso, tá pulando Foi rápido demais, fio Igual, eu venho sozinho Vira aqui agora, vendo Macho Vai, vai passar o muro, é, pô Agora é só ir reto, viado Lá na frente É, nessa rua já, Adriano Olha a lombada com faça Isso Isso é um poste, é, pô Oi? Aqui é onde faz o Rafa escape, né? É, é aí mesmo Agora eu sei se achou, né? É, também Vai devagar agora, velho Que a gente vai olhando os números Número 445 445 Aqui, cumpaço Aqui E a buzina aí, pô Será? Não, é ele não Mas deve ser outras casas Bom demais, rapaziada Já fizemos a entreguinha Agora é o atrasado Pra correr da chuva, hein? Vai dar certo, eu acho, velho Acho que ela tá vindo daqui pra lá, Adriano Só se for O GLM já tá na visão do garupa aqui, rapaziada Tá ligado Olha ele aí, ó Marchinha, viu? Modelinho brasileiro Desde o começo o bichão tá na garupa E... Nós tá revezando, rapaziada Uma hora ele vai no toque Outra hora vai eu, tá ligado? É a mixagem, hein? Dá pra nós ir Vídeo Vídeo O que é isso? Não cabe, hein? Tá gravando ainda aí, rapaz, mas sim, a bateria tá pra acabar já, mano, nem sei se vai dar pra encerrar o vídeo Eita, a moda de agunça ativada agora Então, rapaz, por enquanto tá gravando, hein, mas já já acaba a bateria aqui E aí, Billy Então, rapaz, vamos lá Aí, rapaz, começou a garoa aqui, certo? Deixa eu limpar aqui pra vocês Estamos chegando no restaurante também já, rapaz Mas eu vou tá encerrando esse videozão aqui, rapaziada, certo? Até o próximo videozão aí E aí E aí E aí E aí E aí